Olá turminha, tudo bem? Eu sou Yasmin Evely, professora de vocês do quarto ano e hoje nós temos uma aulinha de matemática. Vamos ver o roteiro. Hoje nós vamos ver sentenças numéricas e múltiplos e divisores de um número natural. Preparados? Vamos lá, hein? Vamos conversar com as sentenças numéricas e com um exemplo. Mônica e Alfredo brincam de descobrir números. Qual é o número que somado com 7 dá 11? Já sei o que fazer para encontrar esse número. E você, sabe? Vamos ver. Alfredo escreveu uma sentença numérica e usou a operação inversa para encontrar o número desconhecido. Veja só como é fácil. Eles querem saber qual é o número que somado a 7 é igual a 11. Essa estrelinha está representando um número que a gente ainda não sabe qual é, mas é muito fácil de descobrir. Olha só, é só fazer a operação inversa. A gente coloca a estrelinha aqui para representar esse número que a gente quer descobrir. Põe igual. Se eu tenho o total 11 e tenho a parcela 7, aqui eu tenho uma adição. Se eu tenho uma adição, qual é a operação inversa? Subtração. Então, eu subtraio a parcela que eu tenho do total. Se o total é 11, 11 menos 7, que é a parcela que eu tenho aqui, eu tenho 11 menos 7 é igual a 4. Ou seja, esse número que a gente precisava descobrir é 4. Por quê? 4 mais 7 é igual a 11. Não é fácil? Muito fácil. Vamos ver outro exemplo. Agora é a minha vez. Qual o número que é multiplicado por 4 dá 20? Eu já sei. Agora vocês já sabem, não é? Olha lá. Mônica escreveu uma sentença numérica e usou a operação inversa para encontrar o número desconhecido, assim como Alfredo fez. Agora veja só. Mônica utilizou um quadrado para representar o número que ela quer descobrir. não importa se é um quadrado, se é um retângulo, se é uma estrela. Usa alguma coisa, um círculo, usa qualquer coisa para representar o número que você quer descobrir. Então, o número que precisa ser descoberto é aquele que multiplicado por 4 é igual a 20. Então, é só fazer a operação inversa. Mas, aqui a operação é de multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão, exatamente. Então, vou pegar aqui o resultado, dividir pelo que eu tenho. 20 dividido por 4, que é igual a 5. Ou seja, esse número que eles querem descobrir é 5. Por quê? 5 multiplicado por 4 é igual a 20. Entenderam aí? É muito simples. Prestem bastante atenção e vocês conseguem. Então, vamos treinar. O triplo de um número é igual a 27. Qual é esse número? Agora, vocês já sabem o que fazer, mas eu vou dar uma dica. E é que aqui está falando de triplo. A gente sabe o quê? Que o triplo é aquele número multiplicado por 3. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esse probleminha e a gente já volta para conferir. Vamos conferir? Olha só. A gente quer descobrir o número que é multiplicado por 3. Por quê? É o triplo de um número. Se é o triplo, é um número multiplicado por 3, que dá 27. Se aqui temos uma multiplicação, a nossa operação inversa vai ser uma divisão. Então, temos o número que a gente quer descobrir é igual a 27, que é o resultado, dividido por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. Então, esse número é 9. Por quê? 9 vezes 3 é igual a 27. Muito fácil, né? Se vocês ainda não acertaram essa, eu sei que vocês vão acertar depois, porque é muito simples e é só ter bastante atenção, tá bom? Volta o vídeo, qualquer coisa, vê mais um pouquinho e vocês verão como é simples. Agora, aqui nós temos os múltiplos de um número natural. Temos essa tabela aqui, ó, que é grande, mas não é difícil de entender. É como a tabuada. Estudem bastante a tabuada em casa, tá bom? Temos aqui, ó, 0 vezes 0, que é igual a 0. Essa primeira aqui vai dar tudo 0, por quê? Todo número multiplicado por 0 vai ser 0. Então, 0 vezes 1 é 0, vezes 2 é 0. Qualquer número vai dar 0. Aqui temos 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. O mesmo vai acontecer com as outras colunas. Por exemplo, aqui temos a tabuada de 2. Então, vamos encontrar os múltiplos de 2. 2 vezes 0, 0. Porque todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Viu? Os múltiplos de 2. Pois, aqui teremos os múltiplos de 3, aqui de 4, de 5, de 6, de 7. Vocês podem pausar o vídeo, voltar e ver essa tabela de novo se quiser. Mas também podem estudar pela tabuada que é a mesma coisa. Então, na tabela, os números, na tabela que a gente acabou de ver, os números escritos na quarta linha, ou seja, os múltiplos de 2, são múltiplos de 2. Então, complete aqui. Temos 0, 2, 4, 6. Hum, como é que eu descubro quais são os outros números dos seguintes? São múltiplos de 2. Já na quinta linha, temos os múltiplos de 3. Então, aqui já temos 0, 3, 6 e 9. Completem aí. E na sexta linha, temos os múltiplos de 4. Já temos aqui 0, 4, 8 e 12. Completem aí. E os números escritos na sétima linha são os múltiplos de 5. Complete aí. 0, 5, 10, 15. Quais são os outros? Vou dar um tempinho para vocês completarem essas linhas aí. Está muito fácil. E a gente já vai conferir, tá bom? Vamos conferir agora? Agora, então, como é que eu descubro quais são os próximos? 0, 2, 4, 6, 8, 10. De 2 em 2. Se são múltiplos de 2, de 2 em 2. Tanto faz eu somar 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Ou se eu faço aqui, por exemplo, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim por diante. 12, 14, 16, 18. E aqui? Se são múltiplos de 3, agora já não é com 2, é com 3. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Aqui, já são múltiplos de 4. Então, já não são nem 2, nem 3. São 4. Então, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. De 4 em 4. E aqui, os múltiplos de 5. De 5 e 5. Veja, de 5, 0 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Acertaram aí, né? Eu sei. Então, considerando os múltiplos dos números naturais, observamos que o 0 é múltiplo de todos os números naturais. Olha, 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. E 0 é múltiplo de todo o número natural. Todos os números naturais são múltiplos de 1. Observe. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Ou seja, todo um número que... Se o 1, nós podemos multiplicar por qualquer número que vai dar aquele número mesmo. Todos os números naturais são múltiplos de si mesmos. Por quê? Quando a gente multiplica qualquer número por 1, a gente vai ter aquele mesmo número. Assim como o de cima. Então, representamos o conjunto dos números naturais que são múltiplos de 4 a 5. Temos um M maiúsculo para representar múltiplos e entre parênteses nós colocamos aqui o 4, porque são múltiplos de 4. Se aqui fossem múltiplos de 2, no lugar do 4 teria 2. E assim serve para qualquer número natural. Então, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16 e assim infinitamente. Por quê? O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Ou seja, não tem fim. Se você for contar, você não vai parar nunca. Então, para se obter o múltiplo de um número natural, multiplica-se esse número por outro número natural qualquer. Simples, não é? Então, vamos para a atividade. Encontre os 6 primeiros múltiplos dos números. Lembrou? M de múltiplo, múltiplo de 6, múltiplo de 7, múltiplo de 20 e múltiplo de 40. Encontre aí os 6 primeiros de cada um desses, tá bom? É bem facinho. Eu vou esperar vocês fazerem e a gente já volta para conferir. Pausem o vídeo aí e façam. Vamos ver as respostas? Os múltiplos de 6, os 6 primeiros múltiplos, porque lembra que é infinito? Então, 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Os 6 primeiros múltiplos de 7, 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Os múltiplos de 40, 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Acertaram? Acertaram, não foi? Agora nós vamos ver, nós vimos os múltiplos, agora nós vamos ver os divisores e o número natural. Veja como a professora Clara agrupou seus alunos para realizarem um trabalho de pesquisa. Veja que aqui tem 3 grupos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3. 3 grupos. 2 grupos de 5 pessoas e 1 grupo com apenas 3 pessoas. Então, responda, quantos alunos estão participando dessa atividade? Bom, são 5 de um grupo, 5 de outro, mais 3 do outro grupo, 13 alunos. Quantos grupos foram formados? Lembram? Um de 5, outro de 5 e um de 3. 3 grupos. Há quantos alunos em cada grupo? Vocês lembram? Há 2 grupos com 5 alunos e 1 grupo só com 3. Esses alunos poderiam ser distribuídos igualmente em 3 grupos? Não dá, né? 3 não dá para dividir igual... O número 13 não dá para dividir igualmente por 3. Então, veja agora como a professora Clara agrupou seus alunos para realizarem uma tarefa de matemática. A Ana faltou nessa aula. Vamos ver como estão os grupos agora. Temos aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 aluna faltou nesse dia. E aí foram formados 3 grupos com quantidades iguais, né? Então, quantos alunos estão participando dessa atividade? 12 alunos. Faltam 1, né? Quantos grupos foram formados? 3 grupos. De novo. Há quantos alunos em cada grupo? Dessa vez, há 3 grupos com 4 alunos em cada um. Esses alunos estão distribuídos igualmente nos 3 grupos? Sim, né? 4 em cada um. Distribuído igualmente. Então, acompanha as duas situações. Veja só. Na primeira situação lá, da divisão do grupo, os 13 alunos formaram 2 grupos de 5 alunos e 1 grupo de 3 alunos. Assim, ó, os 13 alunos totais foram divididos em 5 que formaram 2 grupos, só que sobraram ainda 3 alunos, né? Que formou um outro grupo. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Por isso que foram formados 2 grupos, só que aí tem o resto de 3. Aí, 10 mais 3, 13. Então, não foi dividido igualmente. Porque 13 não é uma divisão exata por 3. Na segunda situação, os 12 alunos formaram 3 grupos com 4 alunos em cada um. Ou seja, 12, que era o total de alunos, foi dividido por 4. 4 pessoas, então, formaram 3 grupos. Pois 3 vezes 4 é igual a 12. Ou seja, 12 dividido por 4 dá uma divisão exata. Por isso, os grupos tinham a mesma quantidade de alunos. Se na sala de aula houvesse 4 mesas, poderíamos distribuir igualmente 12 alunos? Em caso afirmativo, quantos alunos ficariam em cada mesa? Nós vimos que 12 dividido por 4 deu perfeitamente para dividir igualmente. E agora, se a gente dividir esses alunos em 4 mesas diferentes, dá? Quantos alunos ficariam? Vamos ver. Sim, dá para dividir os 12 alunos em 4 mesas. E aí, ficariam 3 alunos em cada mesa. Olha que inverteu. Antes, nós tínhamos 3 mesas com 4 alunos. Nesse caso, nós teríamos 4 mesas com 3 alunos em cada uma. Então, sobre o número 12, nós podemos concluir que 12 dividido por 1 é 12. 12 dividido por 12 é 1. 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 6 é 2. 12 dividido por 3 é 4. 12 dividido por 4 é 3. Todas essas são divisões exatas. Não tem resto. Então, dizemos que os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores de 12. Ou seja, o número 2 possui 6 divisores. E os divisores de um número natural podem ser representados na forma de conjunto. Lembra lá que a gente viu o conjunto dos múltiplos, que era com M? Então, o conjunto de divisores tem um D maiúsculo. E aqui, entre parênteses, eu coloco o número de que eu vou achar os divisores. Então, o conjunto de divisores de 12. Por isso, eu tenho 12 aqui. Poderia ser divisores de 2, divisores de 3, de 4. Tá bom? Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Para determinar os divisores de um número natural, basta dividi-lo por ele mesmo e pelos números naturais menores que ele, com exceção do zero. Se o resto da divisão for zero, o número escolhido é divisor. Se o resto for maior que zero, o número escolhido não é divisor do número dado. Ou seja, a gente só tem o divisor daquele número se aquela divisão for exata, não sobrar nada. O resto for zero, tá bom? Então, veja como determinamos os divisores de 8, por exemplo. 8 dividido por 1 é 8. E aí, eu pego os números menores que 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. E o resto é zero. 8 dividido por 3 é igual a 2. O resto é 2. Então, a gente já sabe que 3 não é divisor de 8, porque tem resto. 8 dividido por 4 é igual a 2. O resto é zero. Perfeito. 8 dividido por 5 é 1. E tem o resto ali de 3. 8 dividido por 6 é 1. Com o resto de 2. 8 dividido por 7 é 1. E resta 1. 8 dividido por 8 é 1. E não resta nada. Portanto, os divisores de 8 são... Veja aqui o conjunto. Divisores de 8. 1, 2, 4 e 8. O número 8, então, possui 4 divisores. Porque vimos aqui que 3 não é divisor de 8, nem 5, nem 6 e nem 7, porque sobra resto. Entenderam aí? Conclusão. Nós vimos hoje sentenças numéricas que são usadas para encontrar um número desconhecido em uma operação. Lembrando que é só fazer a operação inversa. Pegamos o valor total e ou diminuímos ou dividimos a parcela que nós temos. É só usar a operação inversa. Se a quantia é de adição, a gente usa a subtração. Se é a de multiplicação, a divisão e assim por diante. É só usar a operação inversa. Vimos também os múltiplos de um número natural. E aí, nós vimos que o zero é múltiplo de todos os números naturais. Vimos que todos os números naturais são múltiplos de 1. Vimos também que todos os números naturais são múltiplos de si mesmo. Vimos os divisores de um número natural. E aí, nós vimos que todo número natural, diferente de zero, é divisor de si mesmo. Vimos que o número 1 é divisor de qualquer número natural. E vimos que o maior divisor de um número natural é ele mesmo. E vimos também que um número é divisor do outro se a divisão for exata. Se sobrar resto, aquele número não é divisor. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje montada com base num livro integrado da coleção Eu Gosto Mais, da Editora IBEP, do quarto ano. Façam atividades aí em casa, façam as atividades em PDF, treinem bastante. Se precisar, volte na aula, mas não fiquem com dúvidas, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.